Toma, 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 toma Toma, 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 toma Esse jeito não dá, desse jeito não dá Música 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 A nave é série placa, nós reticamos GTA, São Paulo City, Itapazazim, pode escolher, gente tem tequila e Dom Perrier, tá tudo bom, tá tudo bom. Quando o rio me luta Quando o rio me luta Então se a alimentação de Deus Que paga a diferença que a gente fez Quisa se remover, o bem dessa nação Eles não davam a forma pra ver a destruição Vai lá em Alphabine, vários donos de prédio E guarda os moradores de rua sem direito a teto Se o aluguel tá caro, quem mais... Tama, 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 t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma